Meu Jesus, eu bafiquinha toda, Jesus, que ônibus eu vou pegar, senhor Mofinho, olha Mofinho, fica por reais pra tu me levar até ali na pista, me ajuda Até ali na pista, meu Yannick, a minha amiga vai Envolvimento diferente, eu enfino a vocês, a vocês Eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e é bola Aê, DGs, como a sol de peixe Aê, bruxos Envolvimento diferente, eu enfino a vocês, a vocês Eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e é bola Aê, DGs, como a sol de peixe Aê, DGs, como a sol de peixe Aê, DGs, como a sol de peixe